Eu não sei a que ninguém pode ser Eu ainda posso fazer que ninguém conte Pra quem pensa lembra-me Do ver uma vida em desespero Pra quem precisa revir a minha coisa E quando eu me assaio Minha sala lembra-me está na praia lá E eu já tô me entendo nessa causa Tem coisas que ela tá orando E ela já tá quase desistindo de orar Acho que a minha oração tá sem acordo Acho que a minha oração tá sem acordo Vou levar ela lá só pra falar pra ela Aguarda porque eu tô fazendo devagarinho Ô glória Tá falando da séria Deus saiu pra mim Fala pra ela Ô glória Eu tô vendo até portas se abrindo Eu tô vendo portas se abrindo Eu tô vendo portas se abrindo Deus saiu pra sempre pra mim Porque pedido com fé É respondido Com acontecimentos Oh glória Deus está dizendo Eu estou fazendo acontecer Oh glória E hoje é uma enfermidade Eu sinto quebrado Pelo Espírito Santo nessa noite E quando o dia sai Oh glória Oh glória É tão forte isso aqui Como eu estou dizendo Eu vejo o Deus Catando a chave na mão Colocando no cadeado E abrindo o cadeado Deus salvou Fica tranquilo Eu vou ser resposta De todas as suas orações Só pra tu saber Que eu sou real Que eu contigo E não te abandonei Assim diz o Senhor Dos exércitos E quem trouxe glória Levanta o meu céu